Parou, 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 parou! Nós dois ficamos sabendo que você está aí no YouTube procurando vídeos de review de câmera pra bebê, né? Então beleza, você achou, eu garanto pra você que esse aqui vai ser o review mais legal de produto pra neném que você já viu no YouTube. Legal e bonito! E aí pessoal, tudo bem? Flashinho aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui o review de um produto, um produto pra você que tem um filho ou um bichinho e tá querendo vigiar ele aí nas horas vagas quando você estiver distante do seu bichinho. A gente vai ver um pouquinho sobre esse produto aqui, ó. Isso aqui é uma câmera IP que eu comprei no Mercado Livre e serve pra você colocar no quarto do seu neném e poder vigiar aí o seu bebê. Pra quando você estiver longe do seu neném, você ter certeza que ele tá dormindo tranquilinho aí e que não vai acontecer nada errado com ele. Ele não vai virar pro lado aí e se engasgar ou alguma coisa cobrir a cabeça dele aí, evitando que ele respire. Deus me defenderai! Eu tô fazendo esse vídeo porque antes de eu comprar câmera eu vi alguns vídeos no YouTube do pessoal mostrando o review, mas geralmente o pessoal não mostra na prática como vai funcionar. Eu tenho um neném e eu comprei a câmera pra vigiar o meu neném. E a verdade é que o pessoal sempre tira da caixa, mostra a câmera, fala da qualidade, mas não mostra, tipo, na prática. E é o que eu vou fazer nesse vídeo. Então já deixa seu like, me segue lá no Instagram pra acompanhar mais coisas sobre o mundo audiovisual que eu posto aqui no YouTube. E também sobre o meu neném, caso você goste de neném, caso você tenha achado esse vídeo, porque você tá procurando uma câmera pro seu bebê. Então a câmera eu coloquei aqui, ó, que é o berço do meu neném. Meu neném é o Daniel. O Daniel, como você pode ver ali, Daniel. Ele gosta bastante de dinossauros, beleza? O berço dele é esse. E aí tem esse ferrinho aqui, certo? Que era pra eu colocar um mosquiteiro. Eu deixei a câmera aqui, certo? Ela tá de ponta cabeça, mas ela vem assim na caixa, ó. Ela vem dessa forma aqui. Aí veio umas paradinhas aqui pra pendurar na parede. Já vem na caixa pra você pendurar na parede da câmera, mas eu preferi colocar aqui no berço, nesse ângulo assim, ó. Pra eu conseguir ver o bebê de assim. Porque se eu colocasse na parede, ia ficar meio que assim. E aí se ele dormisse virado pra lá, eu não ia ver o rosto dele. E a mesma coisa se eu colocasse aqui. Se eu colocar de cima, aí eu vou tá sempre olhando pro rosto dele, independente pra qual lado ele virar, eu prefiro nessa posição aí de cima. Pior que faz sentido. É, não deixa de ser uma coisa. Pior que faz sentido. Aí ela fica de ponta cabeça, mas no aplicativo da câmera, na configuração dela, eu tenho como girar ela de ponta cabeça. Como vocês podem ver aqui, ela tem uma antena. Isso significa que ela é uma câmera Wi-Fi. Esse fio aqui que tem nela, branco, ele vai pra tomada, pra funcionar a energia. Na caixa vem um fio preto, eu que troquei por um branco, né. Porque é um carregador, é fio de carregador de celular normal. Troquei por um fio branco pra combinar melhor com o berço. Ficou bem mais bonito. Então é isso, depois que eu tirei da caixa, eu configurei a câmera e foi muito fácil. É só você ligar a câmera na tomada, e aí você escaneia um QR Code que tem ali. E do nada ali já conecta na sua rede Wi-Fi, funciona tudo. É muito simples configurar, mesmo que você não entenda nada de computador. nada de câmera. Com um simples manualzinho que vem na caixa, você consegue configurar tudo em menos de 5 minutos. Se eu conseguir, seria ótimo chupar cabo. Agora eu contratei esse modelo aqui pra gente poder testar a câmera na prática. Isso aqui nem o canal do YouTube fez. Ele tá recebendo cachê pela participação nesse vídeo. Vamos botar ele aqui no lugar pra testar a câmera. Olha aqui o bichinho. Vamos ligar a musiquinha aqui pra você. Que coisa mais fofa, gente. Então tá aqui o bebezão, tá ali o cachorrinho da Patrulha Canina. E está aqui a câmera, aqui no berço dele. Agora a gente vai aqui pra tela do meu celular, onde eu tenho esse aplicativo aqui. Onde fez, acabou de fazer o login. Não sei se vocês viram, foi muito rápido, ó. Ele faz o login aqui com e-mail e senha, beleza? Esse é o meu e-mail. E aqui eu abrindo o aplicativo, a primeira coisa que eu vejo já é a câmera. Clicando nela aqui, eu consigo ver em tempo real o bebê. Ó, carregou ali. Tá aqui o bebê. Ali a câmera. E eu já vejo aqui, bonitinho, beleza? E eu consigo ouvir. Tá saindo som aqui. Ó, vou aumentar o som pra vocês verem. Alô! Ô! Isso é maluco, é? Então vocês viram aí que tem som, né? Bom, pra eu mutar o som eu aperto aqui, né? Beleza? Se eu quiser falar com o neném, eu falo aqui nesse microfone aqui, ó. Teste! Teste! Esse som saiu ali na câmera. Bem louco! E eu também posso virar de lado aqui, ó. Clico aqui nessa opção e fica tudo de lado aqui. E aí eu consigo ver em tela cheia. Maravilha, né? Outra coisa muito legal é que se eu fizer... Olha só, vocês vão me ver agora, hein? Se eu fizer isso aqui, ó. Arrastar pro ladinho, a câmera vai girando. Então, ó. Vocês vão me ver ali, ó. Eu tô gravando aqui pra vocês agora. Eu consigo navegar pelo quarto do bebê. Porque esse movimento que eu faço com a mão faz a câmera se mexer. Ó ela se mexendo aí, ó. Ó, vou posicionar a câmera no bebê agora. Tá vendo, ó? Foi pra cá, foi pra lá, ó. É o movimento da minha mão que controla isso aí, entendeu? Bom, é meio chato ficar navegando por essas posições até você achar o que você quer. Então você tem esse botão aqui, ó. Que você pode salvar posições. Por exemplo, eu clicando aqui em Travesseiro Daniel, foi uma posição que eu salvei. A câmera vai sozinha pra posição que tá salva, como Travesseiro do Daniel. E vocês podem ver ali que ele já virou todo no berço, só como ele já tá. Essa criança já virou todinha. Ou seja, os bebês enquanto dormem se mexem. E aí é que tem uma função muito legal aqui no aplicativo e na câmera, que é a função de Track. Essa função de Track que eu falei pra vocês, fica aqui nas configurações. E aí você clica aqui em Rastreamento Inteligente. Isso aqui serve pra câmera ficar seguindo o bebê. Você sabe que a câmera é 360 graus? Você pode configurar a câmera pra sempre seguir onde o bebê estiver, entendeu? Se for um neném igual o meu que é recém-nascido, ele não foge muito do berço não. Mas se for uma criança um pouquinho maior que anda ou em gatinha, é legal que a câmera vai tá sempre nele. Interessante! Outras coisas que tem por aqui é pra você colocar um alarme. Mas isso aí é meio sacanagem pro neném. É, realmente. E duas funções que tem aqui que eu adoro são essas aqui, ó. Detecção móvel e detecção da voz. Isso serve pra que o celular te avise quando o bebê se mexa ou faça barulho. E você recebe uma notificação no celular avisando, né, no meio da madrugada se ele acordar e não chorar, mas se mexer. Você recebe esse aviso aqui, ó. O bebê se mexer, ó. Aí você deve pensar, mas deve ser um inferno isso, porque o dia inteiro vai ficar apitando. Não, você pode configurar o horário, ó. Eu deixo das 9 da noite até as 9 da manhã pra receber a notificação caso ele se mexa. Isso é incrível! Uma outra coisa legal dessa câmera é que você pode ver tudo pelo celular, como eu te mostrei, e você também pode ver pelo computador. Então eu tô aqui no Mozilla Firefox, né, no navegador de internet. E vou clicar aqui no site da iPlus, que é o fabricante da câmera. E fazendo o login com o meu usuário e senha lá, que é o meu e-mail e a minha senha, eu já consigo ver aqui, ó. Câmera Daniel. Clicando aqui, consigo ver o bebezinho aqui na tela do meu computador, já com todas as funções que eu tenho ali no celular. Consigo mexer a câmera, falar com ele, ouvir e tudo mais. As configurações da câmera ficam aqui em cima, então dá pra configurar várias coisas. E ele tá lá brincando com o mobile dele, né? Eu gostei, hein? Bom, voltando aqui pro quarto dele, ele tá aqui, ó. Que lindão, né? Que bonitinho esse menino. Bom, é importante lembrar pra vocês que esse vídeo não foi patrocinado. Eu não tô recebendo nada da iPlus, da Onfife. Nada de ninguém pra fazer esse vídeo. Eu apenas comprei a câmera, achei muito legal. Aqui é um canal de áudio e vídeo, eu falo sobre câmera, áudio e tudo mais. Então eu não tô tão fora assim do assunto, né? Afinal, isso aqui é uma câmera. Bom, eu recomendo muito essa câmera pelo princípio de que ela atendeu todas as minhas necessidades. Eu consigo vigiar o bebê e eu consigo uma qualidade muito boa com isso. E eu vigio de dentro ou de fora de casa, ele dorme muito mais tranquilo. E eu também, sabendo que eu consigo vigiar ele o tempo todo e mesmo se eu dormir, ele acordar e chorar, não só eu vou ver ele chorando, como o meu celular vai apitar. Vou dormir um sono bem gostosinho. Eu paguei 107 reais nessa câmera no Mercado Livre. Eu acho que é um preço muito baixo, vale muito a pena 107 reais. Porque uma babá eletrônica faz exatamente as mesmas coisas, só que ela custa quase 2 mil reais. Isso só porque vem com um aparelho ali. Vem a babá eletrônica que fica do lado do bebê e vem uma outra babá eletrônica que fica com você. Mas a verdade é que a gente não precisa andar com um aparelho a mais do que a gente anda aqui ao celular, né? Seria muito bom ver o bebê no próprio celular e ainda mais pela internet. Isso é uma coisa que essa câmera oferece. Ela tem outras funções, como você poder gravar imagens do bebê no cartão de memória e etc. Mas eu nem mostrei essas funções porque a verdade é que eu não uso. Eu tô fazendo um review aqui do meu uso da câmera e de como ela tem funcionado pra mim e pro meu nenenzinho Daniel. É, tá bom. Bom, eu quis fazer esse vídeo porque, como eu falei pra vocês, geralmente o pessoal que faz review dessas câmeras mostra muita parte técnica, mas não mostra as vantagens quando você tá usando a câmera na prática com o bebê. Os problemas e vantagens e se vale a pena ou não. Então eu acho que valeu muito a pena por R$107, eu acho que eu fiz uma compra maravilhosamente boa. Recomendo muito essa câmera. Não vou deixar um link aí pra você comprar porque eu não tô sendo patrocinado, então eu te recomendo procurar no Mercado Livre lá, um preço bom. Mas o que eu posso dizer pra você é que eu recomendo essa marca aí, ou um beef, pelo menos pra mim foi muito legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, o vídeo tá acabando. E levem um tchauzinho aí do Daniel com um sorrisinho que ele não vai dar pra vocês porque ele morre de medo dessa câmera enorme que eu tô segurando aqui agora. Mas eu mando um beijo pra vocês. Beijão, obrigado por ter ficado até aqui. Deixa seu like, me segue no Insta e tchau, tchau.